Fala, meus consagrados! Chegou o dia do desafio final. Lembrando que hoje é um outro dia. A gente gravou todos os outros dias e agora é um novo dia. Só que a gente vê o que, Camila Roupa? Hoje é um novo dia. Vai dar sorte aí. Na verdade, o Carpe Verde de Jariquinho, como sempre. Já estamos no episódio 10. Da primeira temporada ainda. Deu jogão, né? Então toda a decisão a gente sabe que vai pros pênaltis. Então a gente vai pra decisão de pênaltis. Três pênaltis de Japa, três pênaltis do Caneta. Três pênaltis de Viena, três pênaltis de Boleiro. Seis no total da dupla. E quem ganhar, ganhou. É o campeão, é o rei. Vai lá pra sala de imprensa dar entrevista. Fechou. Beleza? E aí vai ter que fazer a história. Pô, a gente é partido dos caras. Perdemos mesmo, é isso? E um kit de La Conquista, né? É isso não? Então é isso. Vamos pro vídeo. Pênaltis, Carpe? Você tá confiante? Bora, bora. Ah, ele de Jariquinho ninguém pega, pô. Pênaltis e Japa. É o primeiro pé no time de Japa. Com chuvas, caramba, hein? Ligaram eles as ondas, véi. Ó lá. Caramba, isso é decisão. É clima de final. Henrique Japa na boleira, contra a galera, autorizaram o primeiro pênalti, Henrique Japa. Parou, olhou, bateu, acabou! Acabou, 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 é isso. 1 a 0 pra nós, a pressão é de vocês. A pressão é de vocês, irmão. Boa bola, Japa. Bora! Segundo pênalti, primeiro pênalti da dupla, boleira e viva. Primeiro pênalti da dupla, boleira e viva. Autorizado. Boleira, bateu! Bola, do lado, boleira e viva! Como manda a cartilha? Autorizado. Olha a trave! Tá rola! 2 a 1. Eita, que adrenalina, hein? Eita, querendo, velho. Que adrenalina. Tá querendo ser o rei do Alfredo. Ih! Ih! Vini, olha lá, camisa 10 do time, indo bem nos desafios. Quando chega a decisão, o que acontece? Normalmente, quando o cara deita no jogo... Tem lá. Não é não, Vini? Eita, nervoso! O cara, quando é craque, durante a partida, não pênalti pipoca, hein? Aê! Vem, Japa. Vem, Japa. Vem, Japa. Parece que o nosso time tá tranquilo, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tudo empatado. Autorizou. Henrique, Japa. Partiu. Olho. Ateuuu. Adentro! É isso. 3 a... 3 a 2. 3 a 2. Fim consagrado na frente. Vamos, vamos. Eu quero ser o rei. Autorizado, boleiro. Ele tá nervoso. Faz tempo que ele não vai pra uma decisão de pênalti. Boleiro! É isso. É agora. Boca lá, Fabio, um pouco. Você viu? Autorizado. Autorizado. Cago! Ó, ó, o mascote. 4 a 3. 4 a 3. Autorizado. Foi errado. Errou. Tranquilo, ó. E sai na frente. Vem, Japa. Partiu. Bateu! Ó! Autorizado. 4. Não, tá aqui pra foto. 4 a 3. No, tá aqui pra foto. 4 a 3. 2 a 3. 2 a 3. 4 a 3. 3 a 3. 4 a 3. 4 a 3. 2 a 3. 1 a 3. Caramba de pênalti! Trouxeram ele pro último, hein? Trouxeram o reforço pro último pênalti decisivo ou não? Vem vendo, não fica dando moral pro cara não, hein? É isso, hein? Vai pegar ou não? Chamamos o goleiro aqui do Juventude pra pegar o último pênalti do Vini e ele falou que vai pegar. Se ele não pegar, a culpa é dele. Você quer o profissional aqui, velho. Vambora! Qual que é o seu nome? Já fala aí seu nome, ó. Meu nome é Luiz, eu goleiro de 15 de Juventude. Vambora! Vambora! É o pênalti dele, hein, Luiz? Vamo, Luiz! Vamo, Luiz! Tem 20? Ele não conhece, não. Ele vai pegar, irmão. Ele vai pegar, irmão. Ele vai pegar! Autorizado! Vamo, Luiz! Trouxeram o reforço pro último pênalti decisivo ou não? Se ele não pegar, culpa é dele. Você quer um profissional aqui, velho. Ele não conhece, irmão. Ele vai pegar, irmão. Ele vai pegar, irmão. Ele vai pegar! Vai pegar! E aí? O Jacone tem dono, o Jacone tem dono, não adianta, é aqui ó. Posso falar? Eu acho que de começar tudo de novo, a gente com o nosso goleiro e vocês com o barco. Nossa, o cara ganhou. Rapaziada, porra, eu não sei mais o que falar mesmo. Pra mim, já deu, vou me aposentar do YouTube. Hoje foi o meu último dia mesmo de gravação aí. O canal vai ficar nas mãos do Jaco e da Fúria. Vou ficar só por trás mesmo, porra, na contenção, editando vídeo, essas coisas aí. Rapaziada, mais uma vez, hashtag Força Lu. Ele vai dar a volta por cima e agora a gente vai invadir outro estádio. Vocês que quiserem que a gente vá de outro estádio, comenta aí que estádio você quer que a gente invada. Querem no nosso canal? Querem no canal do Boleiro. Tamo junto, Boleiro, valeu. Aqui ó, o link dessa moral que segue é Lá Conquista, as camisas. Vai sair muita camisa nova, muita resenha aí. Tamo junto. Lá Conquista é o canal do Boleiro. Bem-vindos à nossa casa. Mas aqui ó, honramos o manto. Vamos Jaconeiro. Valeu Juventude, tamo junto.